Olá, eu sou Nilda Ramalho, mãe ativista, mãe de um adolescente autista que mora aqui em Simões e estamos sentindo acolhimento em relação a essa causa e eu estou aqui para apoiar Vivo o Autismo entendo um pouco sobre a causa porque não é fácil e quero dizer que hoje no Dia Mundial da Conscientização do Autismo nós fizemos uma caminhada belíssima onde temos autistas inclusos nessa causa também e quero trazer para essa causa os pais, as mães, os familiares, criei um grupo chamado Altiverso para apoiar, informar, trazer e conscientizar a todos sobre essa causa que é tão nobre e precisa de apoio muito obrigada a atenção de todos, a Simões Online e a Prefeitura de Simões que também está nos apoiando através do prefeito Zé Ulisses que é amigo, ama o meu filho Arthur, recebe ele em sua casa e estamos juntos nesse mundo azul, nesse universo azul, se encaixe nesse universo por favor um beijo a todos